Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Cado e estamos aqui na Raio Filmes mais uma vez. E ó galera, esse vídeo aqui eu vou dar uma notícia sobre o Oscar. Então vamos fazer assim, quando eu vim aqui no canal e dar uma notícia pra vocês, alguma coisa que saiu de última hora e eu achei tipo, que fale sobre cinema, sobre televisão, atores, atrizes, e quando saem essas notícias que eu acho que eu tenho que passar pra vocês, vamos chamar esses quadros de Raio News, beleza? Então esse aqui é o primeiro Raio News pra vocês, que vamos dar a notícia sobre o Oscar. Aconteceu umas coisas essa semana lá na Academia de Ciências e Artes... Academia de Artes e Ciências... Aconteceu umas coisas essa semana lá na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, mais conhecida como Oscar. Vamos lá. Bom, antes de começar assim exatamente o que eles mudaram aí na cerimônia, eles mudaram porque o Oscar, ele tá tendo uma queda de audiência. Então como nesse ano de 2018 a audiência do Oscar ficou muito baixa, da média assim, mais baixo 2017, 2016, 2015, eles falaram, pô, o que tá acontecendo? A gente tem que fazer alguma coisa pra alavancar essas... pra alavancar essa audiência. Então o que eles fizeram? Primeiro de tudo, o Oscar vai ter no máximo 3 horas de duração. Isso até que é uma coisa boa, porque geralmente a cerimônia do Oscar, ela dura muito tempo. Tipo, aquela enrolação, vai, volta do comercial, vai, volta, uma premiação, duas premiações, vai, volta. Aí fica umas 2 horas, 3 horas só na chegada dos atores, nas entrevistas. Eu acho que reduzindo um pouco do tempo da cerimônia do Oscar, eu acredito que as pessoas vão assistir mais. E também porque aqui no Brasil, o Oscar, ele acaba lá pras 2 da manhã, né? E é sempre no domingo. Então, geralmente, segunda-feira, óbvio, as pessoas têm aula, têm trabalho, então elas não assistem até o final. Então o Oscar, reduzindo a cerimônia pra 3 horas, muita gente vai assistir. Uma outra coisa que o Oscar mudou, é que geralmente a cerimônia, ela acontece no final de fevereiro. Lá pela última semana. Só que eles vão mudar pra primeira semana de fevereiro. Então eles vão aí dar uma diferença de mais ou menos 3 semanas. E por que eles estão fazendo isso? Por que eles pensaram assim? Quanto mais rápido os Oscars são entregues aos vencedores, aos filmes, aos atores, a todas as categorias, mais rápido vai girar a bilheteria dos cinemas. Ou seja, se eu não assisti o filme e eu tô assistindo o Oscar e esse filme ganhou alguma categoria, eu vou falar, caracas, por que esse filme ganhou esse Oscar nessa categoria? Eu vou querer assistir pra ver se eu concordo ou se mereceu. Então, eles fizeram isso pra justamente assim, não assistir o filme. O filme ganhou um Oscar, eu vou pro cinema correr e assisto o filme e aí assim a bilheteria vai girar mais rápido. É, eles vão ganhar 3 semanas mais ou menos, mas já é bastante coisas comparando ao cinema mundial também, né? E o outro anúncio que a Academia fez foi que o Oscar vai ter mais uma categoria de premiação. Que da hora! Isso aí vai ser muito legal, porque tipo, já são 24 categorias, então agora vai pra 25, mais uma categoria vai ser feita. O nome até agora que eles deram pra essa categoria, né? Pode mudar. O nome até agora que tá é filme popular. Não sei o que quer dizer isso, filme popular, do melhor, qual a diferença, né? Do melhor filme pro filme popular. Ainda não se sabe quais critérios vão precisar, né? Pra ser indicado ao filme popular. Porque, né, eles não divulgaram muita coisa ainda, não divulgaram praticamente nada. O que pode, né, o que eu acho que pode ser, por exemplo, os heróis. Os heróis, talvez, podem ter mais chances de competir ao Oscar com essa categoria, porque é muito difícil ter um filme de heróis competindo nas categorias mais fortes, digamos assim, melhor ator, melhor filme, melhor diretor, em relação aos heróis. Então eu acho que essa categoria pode abrir portas para os filmes de heróis no Oscar. E isso vai ser muito bacana, porque tem, ultimamente, os filmes de heróis estão perfeitos, cara. Estão sendo muito bem feitos e merecem, sim, ter esse reconhecimento no Oscar também. Talvez, vai que, né, a galera, né, o público vote no filme que eles acham que deve vencer. E aí se enquadraria nessa categoria de filme... Sempre esqueço essa palavra, velho. Popular. De filme popular. Pode ser também. Nossa, ia ser muito legal a gente votar, né. Já precisou o mundo inteiro votando no melhor filme. Caraca, esse que dá hora. E esse daqui foi o primeiro quadro do Ryan News com as notícias que acontecem no mundo do cinema, da televisão. Valeu por você que assistiu. Se inscreva, compartilha, curte, comenta. E muito obrigado, muito obrigado. Valeu. E muito obrigado.